BETO E SEU PAI No sorriso está caído assim de lado Não consegue dar um abraço apertado E quando fala tá saindo enrolado Então é hora de agir, não fique aí parado Cada segundo é importante, afinal Pare tudo e vá direto pro hospital Um grupo de amigas saiu para dançar Neste dia Dona Rosa bailava sem parar Mas depois de um passo de dança de salão O lado do seu rosto perdeu a expressão E agora turma, vocês sabem o que fazer Será que a Dona Rosa tá tendo um AVC? Fiquem calmas, dê um passo para trás E prestem atenção nesses sinais O sorriso está caído assim de lado Não consegue dar um abraço apertado E quando fala tá saindo enrolado Então é hora de agir, não fique aí parado Cada segundo é importante, afinal Pare tudo e vá direto pro hospital Todo fim de tarde João e Ana passeavam De montadas pelo parque os dois se admiravam Mas quando ela abraçou o seu amado Só um braço levantou e o outro ficou parado E agora João, você sabe o que fazer Será que a Ana tá tendo um AVC? Fique calmo, dê um passo para trás E prestem atenção nesses sinais O sorriso está caído assim de lado Não consegue dar um abraço apertado E quando fala tá saindo enrolado Então é hora de agir, não fique aí parado Cada segundo é importante, afinal Pare tudo e vá direto pro hospital